As músicas que não saem da minha cabeça depois da minha participação na Grande Conquista 2 Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia Por que você me enganou? Brincou com o meu coração? Sozinha estou na solidão de um amor, de um amor, tantas mentiras você me enganou A vida tem dessa, se confunde mesmo, um dia tá amando, no outro tá sofrendo, um dia se declara, no outro se separa, até acertar valendo